Em menos de 24 horas, a polícia prendeu os possíveis envolvidos no crime, inclusive o homem que aparece nas imagens do circuito de segurança da galeria. Em poucos segundos, ele atira usando um revólver calibre .38 e vai embora. A investigação aponta que o crime foi premeditado. O suposto autor dos disparos teria um desentendimento antigo com a vítima, Wesley Cândido Pereira, de 32 anos, que foi morto em plena sexta-feira, por volta de meio-dia, na loja em que trabalhava na região da 44. Esse desentendimento já teve outros episódios, digamos assim, a causa é antiga, mas já existiram outras situações que deflagraram agora nesse homicídio praticado por conta dessa rixa. A grande quantidade de câmeras e o monitoramento constante na região ajudaram na rapidez das prisões. As investigações a campo, as investigações cartorárias, nos deram respostas rápidas sobre os envolvidos nesse crime. As diligências imediatas foram feitas por equipes da Rotam. O possível autor dos disparos foi preso na tapeçaria em que trabalhava, no Jardim Guanabara. De acordo com as filmagens, as vestimentas, tudo, nós chegamos à conclusão que ele era o autor, a primeira pessoa que foi presa é cônjuge dele, e ela afirmou que ele saiu de casa com o revólver, entrou no veículo, que também aparece nas câmeras, e desceu até a região da 44 para cometer o homicídio. O inquérito segue na DIH. Foram quatro pessoas presas, um homem, o possível autor dos disparos, e três mulheres. A prisão em flagrante foi convertida para a preventiva. Apenas uma das mulheres ficará em prisão domiciliar, já que está grávida. A gente tem dez dias para concluir o inquérito policial, já temos bastante elementos que comprovam o envolvimento dessas quatro pessoas presas na sexta-feira com o crime, mas iremos realizar outras diligências, outros testemunhas, análise das imagens que a gente pegou no local, tem muita imagem. Para não atrapalhar na investigação que ainda segue, algumas informações permanecem em sigilo. Pois é, e a Associação Empresarial ali da região da 44, que cedeu todas essas imagens e mais informações, disse que está, sim, à disposição da polícia, caso seja necessário pegar mais imagens, ceder mais informações, que, claro, também é uma das grandes interessadas na elucidação desse crime, porque a gente sabe que quatro pessoas foram presas, mas é o que a polícia disse, né? Marcelo, Mariana, a investigação continua, não parou por aí.